Olá, muito bom dia! Imagens do Ginásio Municipal Nélio Dias, em Natal, Rio Grande do Norte, chegou a hora da decisão. Vamos conhecer hoje o terceiro semifinalista deste Campeonato Brasileiro de Futsal. Tá valendo vaga e tem clássico, clássico pra gente acompanhar, entre América e Apodi. Primeiro jogo, um a um, ou seja, tá tudo em aberto. E nos dois primeiros jogos que decidiram os semifinalistas, teve decisão em prorrogação, o esporte passou pelo passo fundo, teve decisão nos pênaltis ontem, a Jesco eliminou a Celso Chopinzinho e hoje nós vamos conhecer o terceiro semifinalista. Eu sou Gerson Júnior, te faço companhia a partir de agora, tô ao lado do Paulinho japonês pros comentários desse jogo. Paulinho, é decisão, é sempre um momento interessante no campeonato, diferente, e num clássico o nível ainda sobe um pouquinho, né, por essa questão do nervosismo. Esperar o que nesse confronto entre equipes do Rio Grande do Norte. Tudo bem, Paulinho? Bom dia! Olha, a expectativa, né, Gerson, é de um jogo equilibrado como tem sido essas quartas de final até agora, né, com prorrogação, as duas equipes que perderam muito pouco na competição estão fora, né, tanto o passo fundo quanto a equipe da Celso e nesse jogo assim também, né, duas equipes que perderam pouco na competição, né, a América tem duas derrotas apenas no campeonato, na primeira fase, né, o Apodi apenas uma derrota, nas oitavas de final a América passou, né, com uma vitória fora de casa, um empate em casa e o Apodi com dois empates, né, acabou passando pelo CRB Traipu nos pênaltis. E aquele confronto estadual, né, sempre tem aquele temperinho a mais, então a gente espera um confronto bastante equilibrado, com muita emoção nessa segunda e decisiva partida pra ver quem vai ser o representante do Rio Grande do Norte na semifinal do Campeonato Brasileiro. E a gente vê a presença do torcedor, o torcedor vai chegando pra acompanhar esse confronto, dá uma olhadinha no chaveamento, né, como tá o desenho até aqui desse Campeonato Brasileiro de Futsal, já entrando nessa reta final, tá aí na tela pra você. Do lado esquerdo da chave, olha o passo fundo, hein, passo fundo de grande campanha, mas que acabou rodando pra equipe do Esporte. Primeiro jogo, o Esporte venceu 2x1, passo fundo devolveu 3x1, mas na prorrogação o Esporte se classificou. Teremos no dia 10, esse confronto entre Fortaleza e Concórdia, o Fortaleza jogando fora de casa venceu o Concórdia por 3x1, leva uma boa vantagem. Do outro lado da chave, o Acel Chopinzinho contra o Iesco, empate em 1x1 e depois 3x3 no tempo normal, 1x1 na prorrogação e nos pênaltis, Iesco venceu pelo placar de 5x4. Na parte de baixo da tabela, América e Apodi se enfrentam, o primeiro jogo foi em 1x1, ou seja, vamos conhecer agora o primeiro confronto de semifinal. Iesco contra quem? América ou Apodi? E do outro lado, o Esporte espera o vencedor de Fortaleza e Concórdia, mostrando, né Paulinha, aquele papo que todo mundo fala e que realmente se cumpriu, né? Que é essa questão do... é um outro campeonato. Exatamente. Mostrando que primeira fase é um negócio e aí as eliminatórias é um campeonato à parte. E detalhes, né? Detalhes que acabaram de decidir nas partidas. Vamos com as escalações, então começar com o time da casa, o Mecão, o América, que vai em busca aí desta semifinal. A gente põe na tela pra você, o Roberto Pereira é o técnico, esse o quinteto inicial. O Anderson Rapadura é o goleiro, Rogério é o fixo, os alas, Neto Lira e Dedê. E no ataque, Betinho Potiguar é o pivô dessa equipe do América. Jogadores à disposição do banco de reservas do lado direito aí pra você. Do outro lado, a equipe do Apodi, do Alisson Simonsen. Vai desta forma a quadra, este é o quinteto inicial. Goleiro é o Matheus, o fixo é o Piquinês. Os alas, Batatinha e Caio. E no ataque, o pivô é o Nen. Do lado direito, os jogadores à disposição do banco de reservas. Esse o time do Apodi. Pode mandar sua mensagem, deixar aqui o seu like na nossa transmissão. Pra quem você está torcendo, de onde você está nos acompanhando daqui a pouquinho. A gente manda a mensagem, autoriza o árbitro. Rola a bola, começa o jogo e tá valendo vaga na semifinal. Tem América e Apodi, pra você ligar com a gente. Primeiro ataque da equipe do América. Tenta sair jogando, sobe a marcação do time do Apodi. Briga por baixo, recuperação ali do Neto Lira. Tentou o passe, já primeira falta e vai aplicar o primeiro cartão amarelo com 20 segundos para o Caio. É, aquilo que a gente comentou no nosso pré-jogo aqui, né? Trabalha ali o Nen, piquinês. Passe veio, marcação recupera. Dedê, carregou, bom passo, chute pro gol! Jogou pra fora! Finalização do Betinho Potiguara, teve desvio, escanteio para o América. Pelo meio, de novo o Nen. O América vai tentando subir a marcação, passa o Nen, lançamento. Que bolão! Ele bateu pro gol! Gol bem, o Anderson faz a defesa. Vez do América, carrega pelo meio. O Rogério bateu pro gol! Bola pega na trave! Ô, louco! Que pancada! Tá valendo o chute, a finalização do Betinho Potiguara pra fora. Eu achei que foi falta ali do Rogério, né? Nessa bola aí que acabou ganhando o escanteio. E aí o chute ali do Rogério, né? Na sequência, pra mim, acabou empurrando o jogador da equipe do Apodi. Dois bons lances agora. Tanto do Apodi quanto do América, Gerson. Olha o lançamento pro meio, chute pro gol! Jogou pra fora! Que paulada do Caio, hein? Trabalha aqui na direita com o Neto Lira. Tenta o drible e perdeu pro Pequenês! Carregou, bateu pro gol! Pega Anderson Rapadura! Rapaz! Olha a bola, pegou na trave. Foi tão rápido! O Max Gabriel se lamenta. Pegou na trave, hein? Fiquei na dúvida, nunca aconteceu, hein? Foi tão rápido! Lá veio o Anderson Rapadura. Ameaçou o passe. Serviu, agora sim! Vem o chute pro gol! Finalização pra fora! Não tá fluindo tanto o ataque, né? Tanto do Apodi quanto do América, né? As equipes mais perigos nesse tipo de situação. É o contra-ataque, Gerson. Olha o Beleu, bom passe. O chute pro gol! Matheus pegou, largou! Não conseguiu a finalização ali o Bruno. Se safa o time do Apodi. Carregou pela esquerda, tentou a inversão. A defesa não corta. O chute pro gol! Pega o Anderson Rapadura! É chance de um lado, chance do outro. Aí o Anderson vibra bastante. O Anderson Rapadura. Finalização do Pedrinho, né? Boa defesa do Anderson. Vamos junto. Boa chegada mais uma vez do time do América. E olha o Matheus agora pagando geral, hein? É. O América fecha, tentou dar o bote ali. O Betinho não conseguiu. Batatinha, Ney. Tá de costas, faz a proteção. Busca o corredor, Ney. Tentou o drible, pé direito, bateu! Gol! O do Apodi! Golaço do Ney! Ele começou a jogada pra você de novo no replay. Abra os braços, deu o passe. O Caio devolveu, ele recebeu. Driblou o Anderson Rapadura de pé direito. Mandou na gaveta! Aberto o placar em Natal. Zero para o América. Um para o Apodi. Paulinho, japonês. Ótima bola do Caio, né? Que jogou essa bola já na frente. E aí toda a qualidade do Ney, né? Consegue driblar ali o Anderson Rapadura. Ele pega uma pancada. Bola com o Beleu. Tentou o drible, nem sustentou bem ali a marcação. Se fecha inteiro o time do Apodi. Vai buscando o gol de empate. Rogério bateu pro gol! Que pancada! A bola veio quente! Porque senão a defesa vai se ajeitar. Jogaram pela direita. Veio um pancada do Neto Lira. Essa bola explodiu na trave, hein? Goleiro foi. Ia sair na foto só. Mas essa bola pegou na trave. Dá só uma olhando. Olha a pancada pro gol. Toim! Mandou ali na gaveta. No trinco, bicho. A perda é muito boa. Esse aí é bom, hein? Recuperação pela direita. Que bola! Olha o gol! Jogou pra fora! Perde o gol! Olha o Rogério! O passe veio na medida. Ele acabou se atirando pra você de novo no replay. Ela pegou na rede. Torcedor comemorou. O narrador esperou. Mas essa bola acabou saindo. Bom roubo de bola do Dedê ali. Eram três contra dois, né? E podem, né? Agredir um pouquinho mais a marcação. Porque não estão estourados. É o Rogério. Serve na esquerda com o Dedê. Ele perdeu. Contra-ataque é do Apodi. Tentou o drible. Que bola! O meu chute pro gol! Pega o Anderson Rapadura no rebote! Gol! Gol do Apodi! Maikinho! Que roubada de bola. Que contra-ataque. Pancara do Max Gabriel. O Anderson Rapadura deu o rebote. A defesa deu mole. E o Maikinho não deu chances. Pra você de novo no replay. Passe veio. O Max Gabriel bateu pro gol. O goleiro soltou. Olha o Rogério. Foi marcar. Mas aí o Maikinho. Apareceu. Da onde, hein, Maikinho? De perna esquerda, um tapa nela. Manda a bola pro fundo no gol. O Apodi amplia. Dois para o Apodi. Zero para o América, hein, Paulinho? A equipe dá... Os visitantes, né? Levando vantagem mais uma vez por enquanto, Gerson. É isso. Por enquanto. Só vai dando o visitante. Olha o chute pro gol. Defesa do Matheus. Furou o Maikinho. Bola volta com o Dedê. Rogério. Tem o Bruno aberto aqui na direita. Devolução. Tenta o drible. Clareou. Serviu. Bruno bateu. Colocado. Jogou pra fora. Bola volta com o goleiro Anderson Rapadura. Reta final desta primeira etapa. O Bruno vai saindo mancando aqui, né? A gente viu ali na imagem. Uh, que lindo lance. Perna esquerda. Mateu, Matheus. Jogadaça do Neto Lira. O Neto Lira tem sido o jogador que mais tem tentado, né? O Gerson. Um contra um ali, ó. Finalizou bem. Ótima defesa do Matheus, hein? Por baixo chega bem. Colocando pra fora. Já cobraram. Tem pressa. João bateu pro gol. Matheus tranquilo. Pegou. O goleiro tá fora do gol. Ele vai tentar direto. Direto pra fora. Final do primeiro tempo. Por enquanto, 2 a 0 para a equipe do Apodi. Intervalo de jogo no ginásio municipal Nélio Dias em Natal. Marcelo Souza tá com a gente. Juiz de fora. Vamos dar um abraço. Valeu, Marcelo. Boa bola. Renier ali no lance. Saiu do gol, Matheus. Bola pegou por último no Renier, hein? E ele com a bola. Anderson Rapadura. Renier, belo lance. Tentou o toque pro gol. Mais uma vez sai o Matheus. Renier tá levando vantagem aqui pela esquerda, hein? Já segunda, né? É, o tempo tá passando, né? Então. O tempo tá passando e tá muito lenta essa troca de passe da equipe do América, hein? Olha o passe. Veio, chegou. Quase que essa bola não chegou. Aberta aqui na esquerda. Tentou o drible. Olha o chute pro gol. Bola pra fora. Carregou o Neto. Bola aberta com o Dedê. Boa na evolução. Vai pintar o gol. A bola acabou passando. Foi corajoso ali o Matheus, hein? Na cara e na coragem, bicho. David Boneca não conseguiu o desvio. É, tomou uma pernada ali, né? Na barriga, né? Fazendo uma boa marcação e aproveitando as suas oportunidades. Então faz parte isso aí, né? Sofrer um pouquinho aí com a marcação mais baixa. David Boneca derrubado. Pede a falta de metragem da marca. Carregou, nem arriscou o chute. Bola desviada. Tá aí. Mais uma vez, o Anderson. Bolão. Serviu. Dedê. Bola tocada atrás pro Beleu. Aí prendeu demais. O jogo fica aberto. Olha o Apodinho chegando. Abriu com o Pedrinho. Devolução pelo meio. Chute pro gol. Pega o goleiro. Com o Beleu. Na direita. Bateu colocado. Não deu carrinho. Dedê. A bola saiu. E aí no contra-ataque do contra-ataque, né? Essa bola na diagonal, ó. Do Beleu. Debaixo das pernas ali do marcador. Só que foi muito forte, né? O Dedê não conseguiu. Lá vai, lá vai. Lá vem, lá vem algumas vezes, né? Porque... Porque, né? O América vai ter que se jogar. Olha o Ney. Bateu pro gol. Jogou pra fora. Tá ligado lá, hein? Tava ligado, bicho. Tá aí o Alisson Simonsen. Bola aberta na direita. Vai o Rogério. Bateu pro gol. A bola passou pelo goleiro. Não passou pelo piquinês. Coloca pra fora. É. O Anderson já mais adiantado, né? Vamos ver quanto tempo ali o Roberto Pereira, né? Vai colocar o Anderson como goleiro linha, né? Ou se daqui a pouquinho vem algum jogador de linha ali. Ah, o Domingos Neto falou que o Rui Chapéu era God. Ah, esse... Esse manja nos Paranaui, hein? Já perdeu uns bons tempos no... No boteco jogando o Bilhar, hein, ô Domingos? Fala a verdade. Bola aberta no chute. Pro gol! Defesa no goleiro. Bilhar ou Sinuca? Trabalha com o pé direito. Você ligado aqui na nossa transmissão no YouTube. Deixa o like. Não esqueça. Se inscreva no canal. Mas o like é tão importante, hein? Fazer aquele mutirão pra gente aumentar o número de likes. Rapadura bateu pro gol! Pega Matheus! Soltou um bico dessa vez. Bem, o Matheus, né? Que era uma bola difícil. Tinha jogador na frente dele. Falta um golzinho pra colocar. Fogo na decisão. Rogério! Bola passou. Tem o João ali aberto. Tem o Anderson como opção. Lindo lance! Bateu cruzado! Gol do América! Neto Lira! Na jogada individual. Ele recebeu pela direita. Deu um corte seco. Bateu cruzado. Dessa vez o Matheus não conseguiu fazer defesa. Pra você de novo no replay. João, bela jogada. Em pé direito ele bateu. Aí tentou fazer defesa. O Matheus com a mão direita. A bola morre. No fundo do gol! Agora em Natal. Um para o América. Dois para o Apodi. Paulinho japonês. Golaço do Neto, né? O Neto que é o jogador mais agressivo ali, né? Mais... É... O jogador tem tentado mais jogadas individuais. Tá aí o Paulo Vítor. Tocida quer que o time seja um pouco mais rápido. Anderson! Rogério! Bola com o Anderson. Recebeu aqui o David Boneca. Bola volta pra ele aqui na esquerda. Clareou de pé direito. Olha o passe errado! Olha o Apodi! Chute pro gol! Pra fora! O Apodi se fecha. Rogério! Abertura. Tá aí o João. Bola com o Rogério. Anderson. O América não consegue espaço. Precisa finalizar no gol! O Boneca jogou pra fora! Parecia um quarto de brinquedo. Ninguém achava nada. De repente acharam uma Boneca. Acharam, mas de água não. Jogou pra fora. Vamos dar o desconto pro Boneca. Que veio um tiro, né? Foi um chute ali no segundo pau. Torcedor do Apodi já começa uns sorrindo. Outros mais de cara fechada. Tem gente rezando. E vem o Rogério pro Beleu. Dominou. Devolução pro Rogério. Ajeitou atrás. Vem o chute. A finalização por baixo. A marcação tira. Bem o Ney, hein? Bem o Ney. A bola chegar no pé esquerdo do Neto Lira, né? Pra bater essa bola. O Anderson já não... O Matheus já não tava mais no gol. E aí o Ney chega perfeito, né? Com aquele passe pra dentro ali, ó. Pra cortar essa bola e jogar pra lateral escanteira. É lateral. Cobrado. Neto em cima da marcação. Oito segundos. Do João Briga. Faz o giro. Falta marcada. Vai ter trabalho, hein? Vamos, rapaziada. Já marquei a falta, hein? Último ataque, né? Mas foi bem a equipe do Apodi ali. Porque tinha jogador pra frente da bola. Aí mata a jogada, né? Posiciona. Já tá acostumado, né? Com essa situação do goleiro linha. Vai ter que defender ali com o jogador a menos. Que provavelmente tem um goleiro linha ali, ó. Torcedor do Apodi já faz festa. Aguardando esse final de jogo. Faltando quatro segundos. Vai pra cobrança. Ali o Neto Lira. Autorizado. Partiu. Neto, perna esquerda, bateu pra fora. Falta dois segundos. O Apodi vai se garantindo na semifinal. Joga a bola pra cima. É fim de jogo em Natal. E deu o Apodi. Dois para o Apodi. Um para o América. O Apodi está na semifinal do brasileiro de futsal. Paulinho japonês. Mais um jogo emocionante pra gente, né? E aquilo que eu comentei durante o segundo tempo. Estratégia, né? De marcar atrás. Vai sofrer, né? Porque você dá a posse de bola. Você toma uma pressão. Mas jogou bem com o marcador construído no primeiro tempo, né? Acabou tomando um gol ali com a primeira participação do goleiro linha. Mas soube-se defender muito bem o Apodi. Parabéns à equipe, né? De Natal também. Fazendo uma boa campanha. Voltamos a falar, né? A equipe do Apodi foi finalista da Copa do Brasil. Agora semifinalista do Campeonato Brasileiro, né? Mostrando que vai se estruturando e sendo uma das forças aí do Nordeste. Colocando a sua equipe na semifinal, Gerson. E do outro lado fica claro a tristeza do time da América. E detalhe, hein? Mais um time que joga decisão em casa e é mais um time que está eliminado. Até aqui foram três jogos e três eliminações dos times de melhor campanha.